Olá, está começando agora mais um programa Pet House e o tema de hoje, claro, é os jogos não só da Copa do Mundo, mas os campeonatos também que acontecem durante o ano e a gente deve ter um cuidado redobrado com os nossos pets durante os jogos. Quem está aqui ao meu lado para falar um pouquinho sobre esse assunto é o doutor João Paulo Perquiavale e ele não veio sozinho, né doutor João Paulo, tudo bom? Tudo bem, Margem, é um prazer estar aqui, hoje estou com o Breno, férias escolar, então um companheirão aí veio prestigiar o programa, a gravação, né? E vamos falar um pouquinho desse tema, que é bem legal, não só na Copa, mas para o nosso dia a dia, já que o Brasil é o país do futebol, né Margem? Tudo bem, Breno? Sim. Bom, como o doutor João Paulo falou, durante os jogos a gente comemora, a gente fica naquele agito e nem sempre isso é bom para os pets, né doutor João Paulo? Verdade, Margem, para a gente que curte esse momento, né? Casa cheia, as pessoas mais alegres, animadas, até ansiosas à espera de um jogo, já que a Copa do Mundo mexe com todo mundo, né? Embora o Brasil, não digo o futebol em si, mas o país por um todo, vem passando por uma certa dificuldade, a gente presencia isso, né, como empresário, não só na cidade, mas acho que é isso, já está o país inteiro, mas realmente é um momento festivo, né? Onde a gente demonstra mais as nossas ansiedades, nossas alegrias e o cachorro, coitadinho, o gato também, por ter uma sensibilidade auditiva muito mais aguçada e apurada do que a nossa, eles acabam sofrendo mais com fogos de artifício, aquelas cornetas, né, Breno? Que você toca direto a corneta, então, tudo isso, se o animal não está acostumado, ele pode vir a desencadear um processo de estresse e muitas vezes até margem de convulsões, então, é interessante a gente estar falando, como você mesmo disse, não só pela Copa em si, mas lógico, a gente é movido pela paixão do futebol e a gente sabe como funciona isso durante o ano todo, né? Com certeza. E, doutor João Paulo, a gente fala, né, muito do barulho dos fogos, das buzinas, né, que a criançada gosta, por que que os animais, tanto os cães quanto os gatos, têm tanto medo de barulho? Então, na verdade, Marcos, porque a gente não acostuma desde pequeno com essa situação, né, então, além disso, como eu falei, se a gente for voltar na história e os animais como selvagens, vai, eles têm, o cachorro e o felino, principalmente, uma audição muito aguçada, até por conta de, pra servir como um predador, né, então, assim, um cachorro, só pra você ter uma ideia, eles conseguem escutar quatro vezes mais do que nós seres humanos, enquanto que o gato é seis vezes mais, então, muitas vezes, aquela casa onde tem escuta, aquele som muito alto, a televisão muito alta, muitas vezes até incomoda o animal, né, então, por conta disso, esses fogos de artifício, que em muitas cidades hoje já é proibido a soltura dos fogos, o Guarujá ainda não, então, assim, vale aí ressaltar os vereadores, né, tá elaborando leis pra que isso beneficie os animais, né, dá pra ter fogos de artifício sem o estopim, né, sem o barulho, só aquela visual bonito e tal, mas tirar o barulho, né, isso incomoda também não só a gente e muito mais ao próprio animal, então, esse é um dos fatores que acaba incomodando demais os felinos e caninos. Sim, saindo um pouco, assim, fora do assunto, né, não só os animais, crianças autistas, os pássaros também sofrem muito, né, a gente fala muito aqui de cachorro-gato, mas durante os jogos, durante a Copa, quantos passarinhos não morrem por causa do barulho de fogos, né, hospitais, idosos, enfim, eu acho que seria muito interessante. Com certeza, Marjorie, principalmente, é verdade, as aves, principalmente as que vivem presas em gaiola e estão muito próximas a gente, dentro do prédio ou dentro de uma casa, realmente isso acaba acontecendo, tem muitas aves acabam vindo a óbito por conta desse barulho. Nossa Senhora, ou se mutilando também, né? Doutor João Paulo, o que a gente pode fazer pra minimizar esse estresse? Então, algumas coisas a gente consegue estar fazendo, uma, acostumar o cachorro e o gato desde pequeno com o som, logicamente, você não vai fazer esse teste no fim do ano, então, ao longo do ano, você vai colocando no som, na televisão, aqueles barulhos de fogos pra ele já assimilando esse barulho. O que dá pra gente fazer hoje? Colocar algodão dentro do, no ouvidinho do animal, lembrando de remover esse algodão logo depois que acaba essa barulheira toda, né, porque senão pode vir ter um altite, um corpo estranho no ouvido. Além disso, fechar toda a casa, por quê? Porque a incidência é muito alta de animal que acaba fugindo nessa época do ano, assim como no fim do ano, por conta dos fogos, como a gente tá falando. Os gatos também, eles acabam até pulando da casa, pelo susto, pelo medo, é, da sacada, enfim. Então, tudo isso vai minimizar esse desconforto perante ao animal. Além disso, colocar tela pros gatos em todos os aparelhos, independente de fogos ou não, porque o felino é um caçador por natureza. E já tive clientes que acabaram acontecendo de, infelizmente, cair da sacada por conta de não ter um ambiente telado. Então, acho que essas são uma das coisas que a gente pode estar fazendo pra minimizar isso. E muito importante a gente também tá falando, porque a gente acaba passando a ansiedade nossa pro animal. Então, fez o barulho, se você pegar o cachorrinho e ficar acariciando, alisando, o que vai acontecer? Ele vai associar esse barulho, o medo, então ele vai acabar se sentindo até... Como que eu posso estar te explicando? Desprotegido, né? Desprotegido. Então, você mimar assim demais não é legal. Então, deixa tudo fechado, se possível, ligar o ar-condicionado, um som mais ambiente. E com isso, com certeza, vai minimizar e muito esse desconforto, estresse, desconforto, enfim. E, doutor João Paulo, quando o animalzinho se esconde embaixo da cama, embaixo do armário, deixa ele lá quietinho, né? Não tenta atirar. É, deixa ele lá, porque é uma maneira dele se intocar. Vamos lembrar, se fosse na natureza, eles iam procurar algum lugar pra estar intocado. Então, deixa lá, mesmo porque, de repente, você pode estar atirando o animal dali e ele não tá querendo sair, pode vir acabar te atacando, embora seja um animal doce, enfim. Mas, por medo, pelo susto, pode acontecer. Então, a casa toda fechada, deixa ele lá. Acabou o estresse, o barulho, por si só, ele já vai voltar a te procurar. Sim, já vai voltar ao normal. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo depois da Copa do Mundo, essas dicas também valem ao longo do ano, dos campeonatos, os jogos que a gente tem, né, Dr. João Paulo? Também o fim do ano, como ele citou aqui, né, o ano novo. Então, preste atenção em todas as dicas. No próximo bloco, a gente vai falar o que você deve fazer, tá? Caso isso aconteça. Então, não saia daí. A gente vai conferir alguns vídeos e daqui a pouquinho a gente tá de volta. E o primeiro vídeo é pra mostrar a dificuldade de reunir toda a família pra tirar uma foto. E olha só o que acontece quando o seu cachorro descobre que vai sair de casa pra tomar vacina. E olha só o que acontece quando o seu cachorro descobre que vai sair de casa. Só quem tem um cachorro sabe como é bom chegar em casa e ser recebido com tanto amor. E a gente vai pra um rápido break, não saia daí. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet. Além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, tortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A Clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 3342-7517. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e ofitalmo. A Clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 3351-9767. Estamos de volta e no quadro Bicho da Semana, a gente vai falar de um cão atleta. Qual que é a raça, Breno? Border Collie. O Border Collie é considerado o melhor cão pastoreiro do mundo. Ele é inteligente, agitado e adora um trabalho intenso. O Border Collie pode ser um ótimo companheiro para uma vida toda, mas nunca subestime a inteligência dele. Essa é uma das raças mais inteligentes de cães, cujo proprietário precisa prestar atenção para que a inteligência dele não supere a sua. O Border Collie também é conhecido por ser altamente sensível aos movimentos do seu tutor e está sempre atento a cada comando, como o uso de um apito, um sinal de mão ou até mesmo uma sobrancelha levantada. Ele também é altamente sensível ao som, especialmente de tempestades. O lado positivo disso é que ele é um excelente cão de guarda e sempre vai avisá-lo sobre qualquer coisa ou pessoa fora do comum. Independente do tamanho do ambiente que ele vive, ele precisa de uma grande quantidade de estímulos físico e mental todos os dias. Se você está pensando em ter um Border Collie, verifique-se se você está disposto a atender todas as necessidades para a queima natural de energia e lidar com uma mente brilhante. Se você não tem uma fazenda, praticar esportes com esses cães é uma boa alternativa. A pelagem deste animal normalmente é preta ou castanha, com manchas brancas no rosto, pescoço, pernas ou na ponta do rabo. Os filhotes de Border Collie são bem agitados e extremamente inteligentes. Recomenda-se começar o seu treinamento o quanto antes para que esses não se tornem cães desobedientes. A fêmea em boas condições de saúde pode ter em torno de 10 filhotes. A expectativa de vida deste cãozinho é de no máximo 15 anos. Sua altura varia entre 45 e 55 centímetros e ele pode atingir o peso máximo de 18 quilos. Estamos de volta. Como já deu para perceber, o assunto de hoje é os cuidados que nós devemos ter com os nossos pets durante os jogos de futebol. No primeiro bloco, o Dr. João Paulo explicou um pouquinho do que fazer para minimizar esse estresse e eu gostaria de fazer um alerta porque não só nessa época do ano, durante todos os jogos, existem muitos cachorros que acabam saindo pela rua e sendo atropelados, não é isso, Dr. João Paulo? Justamente. Como falamos anteriormente, o ideal sempre é as portas todas fechadas, janelas fechadas, apartamentos telados, principalmente no caso de gatos. Aquela pessoa que vai assistir aos jogos com familiares, amigos, que não vai estar na sua residência se tem o animalzinho, mais cuidado ainda. Então, colocar tudo do jeito que a gente falou, fechado, deixa um som ligado, com uma música mais calma, uma camiseta com o cheiro do dono para ele se sentir mais protegido. De preferência, reduzir o espaço desse animal, não deixar ele solto pela casa inteira. Deixa ele numa sala, num quarto, num banheirinho, enfim. É melhor também. Fazendo assim, acho que dá para reduzir muito esse desconforto. E, Dr., plaquinha de identificação também é importante, né? Ao longo de todo o ano, coleira? Logicamente, é. A plaquinha de identificação na coleira, colocação de microchip, de preferência, deixar o animal na coleira, não muito apertada, né? Para que ele não possa se enforcar, principalmente aqueles enforcadores. O gatinho também, hoje já tem coleiras e guias específicas para gato. Então, dá para a gente curtir com segurança e deixar o nosso animal também com segurança em casa ou até mesmo com nós assistindo aos jogos. Com certeza. Se você vai na casa de um parente aí que aceita a cachorrada, leva o seu cachorro, é melhor do que deixar sozinho. Dr. João Paulo, em casos assim muito extremos, a gente vê na internet vídeos de cachorro se debatendo com convulsão. Nesses casos extremos, é interessante procurar um veterinário? Existe medicação para isso? Com certeza. Existe o uso do medicamento como nos seres humanos, os tranquilizantes. Mas, para isso, o animal tem que passar por uma consulta, tem que ser avaliado, tem que saber a idade desse animal, tem que pesar os prós e os contras. De repente, é tão rápido esse lance dos fogos, do barulho, que não convém você estar medicando, porque é um medicamento, é um tranquilizante. Muitas vezes, nessas horas, se der algum tipo de problema, dificilmente você vai acabar achando algum lugar aberto, enfim. Uso de medicamento só com prescrição médico-veterinária. Com certeza, a gente sempre fala que no programa não vai na farmácia comprar um remédio de humano e dar no seu cachorro, porque a dosagem é diferente, o peso é diferente, é tudo diferente, então a gente tem que tomar cuidado. Dr. João Paulo, a gente falou no primeiro bloco que isso é bom acostumar desde cedo. Então, filhotinho até três meses ali, acostumar com esse barulho é bom, não é? É, na verdade, o que a gente sempre passa, os ensinamentos que a gente tem que ter para o animal é igual a gente tem que ter com os nossos filhos. Então, tudo que a gente ensinar de novinho é o que ele vai levar para o resto da vida dele. Então, eu falo não só isso dos barulhos, mas aquela pessoa que fala, ah, meu cachorro não deixa escovar o dente. Mas por quê? Será que ela escovou quando o cachorrinho era filhote? Mesmo com os dentes de leite, faz um movimento, porque não é incômodo algum. Só que para o animal é um comportamento desconhecido. Então, se você começa a fazer desde cedo, como escovar os dentes, limpar os ouvidos, manipular o próprio animal, com certeza isso vai deixar um animal mais calmo e dócil ao longo da vida dele. Sim, ele vai se acostumar, né? E nesse caso, assim, vai, a pessoa não acostumou quando era filhote. Existem aí os adestradores, né? Nesse caso, pode ajudar. Lógico, lógico. Hoje em dia tem os adestradores, tem veterinários especializados em comportamento animal. Então, dá para a gente fazer algo por eles, com certeza. Com certeza. E curtir a nossa Copa e torcer pelo nosso país, pelos nossos jogadores. A gente vai conferir agora mais alguns vídeos. Daqui a pouquinho eu estou de volta. E dá só uma olhada nessa raposinha para lá de manhosa. E olha só que coisa mais fofa o Billy cantando. com o seu tutor. Juzinho, vamos cantar nossa música? Vamos cantar. B. Bí. 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 Boa, Bilhudinho, canta muito você, velho, melhor que muito cantor. A gente vai fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, tortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A Clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho, telefone 3342-7517. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e ofitalmo. A Clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa, e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 3351-9767. Estamos no nosso terceiro e último bloco, já que o assunto de hoje é Copa do Mundo, a gente vai falar agora de alguns cães atletas. A gente separou aqui uns quatro cães, né, que são bem conhecidos pela sua agilidade. Vamos começar pelo Greyhound, não é isso, doutor? Verdade, Marjorie. O Greyhound, ele é um cão que atinge uma velocidade de 70 km por hora. Ele é um cão bastante utilizado em provas de corrida de cachorro. Então, ele é bem versátil, ágil. Se comparado a um guepardo, ele está na metade da velocidade de um guepardo. Ele atinge metade da velocidade de um guepardo. Então, é bastante utilizado em corridas de cães. Assim como o Whippet, tá? O Whippet é um pouco menor. É um cachorrinho... Eu gosto bastante dessa raça também. Um amigo meu já criou o Whippet. É um cachorro bem limpinho, não é de latir, não solta pelo. E o legal dele é isso daí também, a velocidade. Ele atinge 56 km por hora em velocidade final. E ele atinge isso daí muito rápido. Então, não sei se você já viu algum Whippet correndo. Ou quem não viu, coloca no YouTube e tal. Vai ver como o bichinho é ligeiro. Você falou se eu conheço algum, meu namorado tem uma Whippet. Eu vou até colocar a foto aí. E ela é uma gracinha. A gente solta ela no campo. Nossa, ela corre muito. Não sei, assim, a velocidade que ela atinge. Mas eles são muito rápidos e muito musculosos, né? É isso aí. É massa magra, pouca massa magra, né? Então, o bichão é bem legal. E também a gente tem o Border Collie, que é uma raça hoje que muita gente tem até em apartamento. É uma raça... É um cão pastoreio. Então, ele ajuda a pastorear, né? No campo. Além disso, o Border Collie, ele é muito inteligente e utilizado também naquelas provas de agility. Hoje é uma prática bem comum, né? O agility. E eu aconselho as pessoas a levarem seus animazinhos, principalmente aqueles animais que vivem em ambiente fechado, em apartamento. Então, é uma maneira dele se divertir e praticar uma forma de atividade física. É bem legal. A raça é energia, porque quem tem o Border Collie sabe que o bichinho tem uma energia de sobra, né, doutor? É bem legal, é bem legal. Uma raça legal também. E o Pointer, finalizando, né? Esses quatro que a gente acabou selecionando. Muita gente não conhece, mas o Pointer, ele é utilizado na caça, né? O Brasil, acho que não é um país que utiliza muito, mesmo porque nem pode, né? A caça. Mas é um cão que ele aponta a caça. É um cão de porte grande, tá? Ele também, ele é bem inteligente e é uma raça legal pra quem mora em casa. Bom, agora, já que o assunto é Copa do Mundo, a gente vai conferir algumas fotos dos clientes do doutor João Paulo que foram lá tomar banho e tiraram uma foto especial, é isso? Foi bem legal. A ideia das meninas lá que trabalham com a gente, da nossa equipe, elas montaram o cenário da Copa. Então, ficou bem legal. Os clientes, meu, estão amando e está dando sorte, né? Espero que continue assim, que esse programa vai estar passando depois do Jogo do Brasil. Mas, se Deus quiser, o Brasil vai chegar na final. Vai? Vai. Vai ou não? Vai. Tá, e a gente está torcendo pra que isso aconteça. Caso também não aconteça, bora pra frente, vamos trabalhar que o Brasil não pode parar, não é verdade? É verdade, ainda mais com essa crise que a gente passa. João Paulo, antes de finalizar aqui, eu queria tirar uma dúvida antes de mostrar as fotos dos seus clientes. É importante a gente lembrar que, na hora de enfeitar o nosso cãozinho, a gente vê muita foto no Facebook, lacinho, brilho, o pessoal que pinta o cachorro de verde. Tem que tomar cuidado com essas coisas, não é verdade? Com certeza, Marjorie. Principalmente, logicamente, escolher o local de sua confiança. Esse local tem que estar utilizando o vídeo, né? Caso precise de uma filmagem ou um ambiente envidraçado. Mas, lógico, tomar cuidado com a colocação dos laços, colocação das bandanas, pra que não ocorra acidente. E também, muita gente acaba colocando os adesivinhos, né? Que a gente chama de piercing. De preferência, utilizar os piercings específicos pra animais. Tem muita gente que acaba colando pra não sair. E isso acaba acontecendo e ocasionando algum tipo de acidente, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Procurar locais especializados, pessoas com cursos. E, de preferência, é buscar informações, né? De vizinhos, onde leva, onde não leva. E você, sempre que for levar um animalzinho pra um setor de banhitosa, procurar conhecer, saber que tipo de produto que usa. usa essa toalha individual por animal e a experiência do local. É isso aí. Vamos ver se o Brasil desencanta aí e vai até o final. Verdade. Doutor João Paulo falou, né? Eu já vi casos do pessoal que cola, com cola quente, coisa no cachorro. Gente, isso é um absurdo. Então, vai num local de confiança, que dá o banho direitinho, que tem ótimos profissionais, pro seu pet sair bonitinho, preparado pra copa e sem nenhum tipo de problema. Agora sim, a gente vai conferir as fotos dos clientes do Doutor João Paulo. Dá só uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, essas foram as fotos que vocês conferiram aí dos clientes do Doutor João Paulo. E aproveitando esse clima de copa, eu gostaria de perguntar aqui pros meus dois entrevistados o que vocês acham? O Brasil vai ser hexa? Vamos trazer essa taça pro Brasil? Sim. Sim. Qual vai ser o placar do último jogo? 1 a 0 Brasil. Gol de quem? Neymar. É. Pra mim vai ser 3 a 1. 2 o Neymar, 1 do Coutinho e vamos torcer, né? Vamos torcer. Vamos ser otimistas aqui, que nem o Doutor João Paulo. Três gols, acho que vai ser difícil, mas vamos lá. E como eu disse anteriormente, quem estiver assistindo esse jogo depois que já tiver acabado a copa, as dicas valem aí pra ao longo do ano, quando tem campeonato, outros jogos, fim de ano, fogos. Enfim, assista o programa, confira todas as dicas pra que o seu pet passe aí mais tranquilo durante essas épocas festivas. Eu vou ficando por aqui. João Paulo, mais uma vez, obrigado. Passa o telefone lá da sua clínica pra quem quiser. Bom, é Rua Mário Ribeiro, 350, Loja 7, em frente ao Guarujá Center Shopping, 3329-1669. Lembrando, Márgira, que não vamos conseguir colocar todas as fotos dos meus clientes. Então, que não gerem uns ciúmes. E aí, as pessoas que não... Os cachorrinhos que não aparecerem, mandam a foto pro e-mail ou pra mim mesmo. E aí, a gente vai tentando colocar nos outros programas. Com certeza. Sempre que quiserem, podem mandar a foto aqui. O e-mail tá aparecendo aqui embaixo. Pode ser pelo Facebook também. A gente sempre coloca as fotos aqui dos pets, dos veterinários, dos clientes, enfim. Dos telespectadores. Pode mandar que todos serão muito bem-vindos. Obrigada pela participação, Breno. De nada. Obrigada, doutor João Paulo. Valeu. Obrigado a vocês. Um grande beijo. E vamos torcer bastante pra que o Brasil fique em primeiro lugar aí. Com certeza, se Deus quiser. Semana que vem eu tô de volta. Um grande beijo a todos e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho